O Augusto pediu para a gente explicar onde cada time da Fórmula 1 gastou seus tokens de desenvolvimento. Então, vamos praticamente encerrar o assunto dos créditos de 2021 agora, pertinho do início da temporada da Fórmula 1, hein? Tá chegando! Antes do vídeo começar, eu quero te dar um recado, porque o aplicativo do Boteco F1, que você já tem aí no seu celular, tanto em Android quanto em iOS, vai ter uma atualização muito interessante nessa temporada. Você sabe que eu tenho que fazer pesquisa dos vídeos, fazer o roteiro, gravar, editar e ainda correr, né? Eu corri atrás dessas notícias, que eram as mais impactantes do mundo da Fórmula 1. Então, eu resolvi convidar o pessoal do site F1 Mania, um dos maiores sites do Brasil sobre Fórmula 1 e sobre automobilismo em geral, para vir participar do aplicativo e eles aceitaram. Então, a partir de 2021, o site F1 Mania está no aplicativo do Boteco F1, aumentando a cobertura da categoria dentro do app. Então, se eu fosse você, não perdia tempo e baixava agora. Então, baixa! Inclusive, o Pitacos continua em 2021, tá? O nosso bolão que fez o sucesso danado no ano passado, com premiação para o vencedor no final. Então, baixa agora e, de uma certa forma, você consegue acompanhar o mundo da Fórmula 1 dentro da nossa comunidade, né? Fica tudo mais espertinho, tá bom? Então, baixa! Os links estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado ao site F1 Mania por confiar na gente. Como já explicamos neste vídeo aqui, em 2020, os times da Fórmula 1 podem desenvolver seus carros de forma limitada, gastando até dois tokens na temporada. E após aquele vídeo, o Augusto e outros inscritos pediram para falarmos como as equipes usaram essa possibilidade em seus carros. Eu sempre falo que faço questão de ler o máximo de comentários, não é mesmo? Então, vocês estão vendo, né? Por isso, se inscreva aqui no Puteco F1 que você pode ter certeza que será tratado com carinho pela gente, tá bom? Eu já vou começando pela McLaren. Por causa da mudança do motor, a equipe foi obrigada a usar os seus dois tokens nesse processo. Ou seja, não pode usar seus créditos para desempenho de acordo com o artigo 22.8.6 do regulamento da Fórmula 1. A McLaren já mostrou insatisfação com esse sistema, porque a Aston Martin, por usar a filosofia do carro da Mercedes de 2020, do ano passado, não precisou atualizar usando tokens. Brechas no regulamento, como sempre, né? Já a Aston, por causa dessa brecha no regulamento, conseguiu adaptar a suspensão traseira da Mercedes do ano passado sem usar os tokens, porque ela usava, claro, a versão de 2019. Os tokens foram usados, portanto, na célula de sobrevivência do AMR21. Ou seja, eles conseguiram mudar o chassi do carro por causa disso. Você é justo ou não? Você aí me diz. A Haas vai ser uma tristeza. Ela já jogou a toalha e disse que não atualizará o carro de 2021 para focar em 2022. Então, não espere nada da Haas que não seja andar no final do pelotão. A Williams tem uma situação especial, pois eles já gastaram um token em 2020. Eles poderiam gastar mais um, mas decidiram por não atualizar mais nada. A equipe também não revelou onde gastou o token no ano passado, mas o diretor, o Simon Roberts, confessou que gostaria de atualizar o bico do carro, mas acabou tendo que ficar chupando o dedo. Uma coisa importante de falar é que o George Russell disse que esse carro da Williams é muito sensível ao vento. Então, se prepare aí que pode ser que a Williams, em umas corridas, seja muito boa pelo que ela pode fazer e outras corridas desapareça em desempenho. Então, a tendência é que Haas e Williams briguem ali no final do pelotão, mas com a Williams relativamente na frente, pelo que a gente está lendo agora, tá bom? Isso não é previsão, só pelo que a gente está entendendo. A Ferrari focou na parte traseira do carro. O SF21 tem uma nova transmissão e a suspensão para tentar recuperar o downforce perdido com o regulamento. Já a Alfa Tauly confirmou que gastou seus tokens com a dianteira do carro, com um novo bico e uma nova suspensão. A Alfa também usou seus tokens na dianteira do carro, com um novo bico e estrutura de impacto. A Alpine não confirmou onde gastou seus tokens, mas o diretor executivo do time, o Marcin Budkowski, disse que toda a atenção do time foi voltada para a traseira do carro devido ao regulamento de 2021. A Red Bull foi outro time que não divulgou onde gastou seus tokens, mas muitos acreditam que o time tenha usado seus créditos para fazer uma nova suspensão traseira que usa uma estrutura parecida com o que a Mercedes usava até o ano passado. A gente ainda não sabe por que a Mercedes não revelou onde gastou os seus tokens. O Toto Wolf inclusive respondeu as perguntas dos jornalistas com a frase nem tudo precisa ir a público. O que sabemos com certeza é que a equipe alemã gastou os dois tokens disponíveis. Mas, Serjão, e o motor? Motor não tem token também para desenvolver? Não, meu amigo, não tem token de desenvolvimento para o motor, tá? Lembrando que o motor será congelado no dia 31 de dezembro de 2021, virou para 1º de janeiro de 2022, inclusive é uma data que a gente está torcendo para chegar o mais rápido possível, né? Para a gente sair desse pesadelo que a gente está vivendo. Não pode mais mexer no motor, tá? Então, esse ano eles poderão mexer no motor o quanto eles quiserem, justamente porque nós teremos 3 anos, 3 temporadas com o motor congelado, não vai poder mexer mais nada. Lembrando que não é a primeira vez que a Fórmula 1 congela motores, tá bom? Isso já aconteceu no passado, então não é uma coisa nova, não. Então é isso, amigo cabeça de gasolina. Eu dei alguma informação errada aqui que você pescou? Você tem alguma informação para deixar esse vídeo mais rico? Coloca aqui na caixa de comentários, tá bom? Vocês já viram, eu sempre tento ler o máximo de comentários possíveis, tá bom? Também não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais do Boteco F1, né? A gente está no Twitter, você pode me achar por arroba Sérgio Civerni, por arroba canal Boteco F1. Estou no Instagram também, arroba Sérgio Civerni e arroba Boteco F1. E também na Twitch com Sérgio Civerni, tá bom? Coloca Sérgio Civerni, é, twitch.tv barra Sérgio Civerni. Agora eu posso falar Twitch porque o BRKS Edu provou que a gente pode falar Twitch. E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like no vídeo e considere ser um membro apoiador a partir de R$ 2,00 mensais concorrendo a sorteios, tá bom? Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Continue se cuidando, viu, amigo? Se eu souber que você não está se cuidando, eu vou ficar muito bravo por você, hein? Então, se cuida, tá bom? Tenha paciência que tudo isso vai passar já já. E até o próximo vídeo. A temporada está chegando! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho